Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês como instalar o iOS 8 final sem ter que esperar a Apple liberar no dia 17. Hoje o dia que estou gravando esse vídeo é dia 10, ontem foi apresentado os iPhones 6 e 6 Plus e o iOS 8 final foi liberado para desenvolvedores. Só que tem como você instalar sem ter que esperar a Apple liberar a versão final que só vai ser liberada dia 17. Caso você esteja vendo esse vídeo dia 17 de setembro de 2014 ou depois, só entra no iTunes, pluga seu iDevice que ele vai falar que tem uma atualização para ser feita. Se o seu iDevice rode, no caso só o iPhone 4 que não vai rodar. Mas beleza. Para baixar o iOS 8 final, vocês vão entrar no site que está na descrição, que é o imodzone-downloads-im-zdl.com, vamos clicar em iOS betas e aqui, iOS golden master. O que é o GM, que é a versão final. E aí vocês vão baixar de acordo com o seu iDevice. No caso aqui, o meu iPad mini tem vários iPad mini. O iPad mini A1491, A1432 e tal. Como que eu vou saber qual que é o meu? Bem, isso também vale para os iPhones 5, 5C, 5S. Todos os iPhones tem vários modelos. É só você pegar o seu iDevice e atrás dele vai estar escrito modelo. Você pode ver ali, A1489, no caso é meu iPad mini Retina. Então eu vou vir aqui, iPad mini A1489 e baixar. Vamos para o torrent mesmo. Salvar aqui. E vamos colocar para baixar. Eu recomendo vocês fazerem um backup do seu iPad, certo? Eu já fiz no meu MacBook, então aqui eu não vou fazer. Mas é bom vocês fazerem um backup para vocês não perderem suas mensagens, suas fotos, nem nada de configuração. Os aplicativos é só você baixar de novo. Depois de terminar de baixar o iOS 8, vocês extraiam ele para uma pasta, caso ele tenha vindo no arquivo zipado. No caso, igual o do iPad V, eu já extrai aqui pela pasta. Para a gente poder instalar ele no nosso iDevice. Como eu estou com o Jaybreak, como vocês podem ver o sede aqui, eu vou ter que colocar em DFU e fazer uma restauração do aparelho. Mas eu recomendo você fazer isso também para a instalação ficar limpa, dar menos problema do que eu só instalar por cima. Então vamos colocar aqui em DFU, apertando o botão Power e o botão Home. Esperar um pouquinho, soltar o Power e ficar continuando segurando o Home para ele entrar em DFU. Beleza, o iTunes detectou um iPad em modo de restauração. Agora vocês vão segurar o Shift e clicar em restaurar o iPad. Ou no caso do Mac, vocês vão segurar a tecla Option e clicar em restaurar. Vamos procurar aqui o nosso arquivo de restauração, iPad 4.4, restaurar. E está aí, está restaurando. Então é isso aí pessoal, olha, terminou aqui. Eu vou clicar para configurar como novo iPad para eu mostrar aqui para vocês, mas depois vocês podem voltar o backup. Eu vou fazer isso depois. Continuar aqui, tipo a CV de localização, vou ignorar esse passo, não usar. Aceitar os termos, aceitar. Ler esses termos, não gosto de usar código. Continuar. Enviar e comece a usar. E está aí. A iOS 8. Vou mostrar aqui para vocês os ajustes agora. Sobre. Está lá. Versão 8.0. Muito simples e muito fácil de instalar. Então é isso aí pessoal. Depois de quase dois meses sem vídeo no canal, o canal está de volta com força total. Ok? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscrevam no canal. E até o próximo vídeo. Tchau.